Depois que professor Bernardo e mais de 300 alunos saíram às ruas exigindo carteiras escolares, o governo atendeu o pedido, veja o vídeo. Obrigada por assistir, pelo visto a manifestação sutil efeito positivo, o que podes dizer sobre esta ação do governo? Deixe sua opinião, teremos muito gosto em lhe ouvir.